Boa tarde, galerinha. Estamos aqui no parquinho com Bela e papai jogando bola. Ela acabou de fazer um gol, não foi, Bela? Quero ver agora. Vai! Eita! Foi fora. Foi fora, mulher. Galerinha, vai deixar o próximo like, se inscreve no canal, ativa o sininho. E a gente está gravando bastante conteúdo sobre as férias de Bela, várias brincadeiras. Olha lá no canal e assiste. Vídeos educativos. Vídeos próprios para a criança. Vai, mãe. Está muito fraca. Vai que a galerinha está aqui, está saindo para você. Vai. Cuidado para não chutar o chão. Vai. Quer tirar a sandália? Não. Vai. Um, dois, três e já. Vê a distância, pessoal. Eita! Papai conseguiu, viu? Depois é papai que vai começar a chutar e você vai agarrar. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai. E aí, vai. Vai! Agora, Bela Bela agora vai ser a goleira Vai Vai papai Pronto, chegou mais um Chegou a produção Menina, Bela é boa, viu? Essa goleira é fera Agora quem vai ficar no gol? Vinícius O time é Bela e papai Vinícius sozinho Vai É Pronto, então Bela e Vinícius contra papai Vai Vai, começou Começou o jogo Vocês que gostam de futebol Pessoal Vem aqui assistir Filhos contra pai Bela e Vinícius contra papai Vai, chuta pra Eita Papai vai fazer um gol Quem vocês acham que vai ganhar? Coloca aí nos comentários Se papai Ou Bela e Vinícius Quem vai fazer o gol? Vai Bela, vai Agora a barra é de quem? Vocês tem que proteger a barra de quem? Essa é de vocês, é? Então papai Deu uma colher de chá, viu? Que era pra ele ter feito um gol aí E agora Vinícius tá indo Eita Papai Pegou a bola Gol De papai E papai dá um a zero, viu? Papai dá ganho Os dois são muito fracos Vai Vai Irmão, joga pra tu, mãe Aí tu tem que fazer gol lá Vai pra lá Perto do gol Vai, mãe Vai, vai Pega a bola pra fazer gol Vai, vai, vai Eita, mãe Quase Vai, mãe Gol Vai, Bela Fazer Eita Ele não grito, não Fica lá perto da barra Irmão, dá Tu faz o gol Faz o gol Na trave Foi na trave E Vinícius já tá cansado, pessoal Vai, Bela Lembra que tu tem que fazer o gol lá Vici Chuta pra irmão Eita Poxa Esse é o chute mais certeiro Faz o gol, mãe Faz Não com a mão, não, mulher Eita Essa aí é boa Gol Essa aí é boa Tem que ajeitar a bola com a mão Pronto, agora comemoração Comemora com o irmão Coxinha Coxinha Cansado, foi? Não Tá um a um Quem fizer o gol agora, vence Vai Fez ou tirou? Eu nem deu pra ver Tá um a um Oxe, aguento nada Gente, vai ser agora queimada Vai ser queimada? Tá bom Pronto, terminou o jogo empatado O filho contra pai Eu nem sei nada Oi Tchau